Salve, galera! Hoje eu tô aqui, Pedrazinho, mais um vídeo pra vocês e dessa vez, meus queridos, a gente vai jogar o jogo que tem tudo pra ser um novo Stardew Valley aí, pra viciar mundos e mundos gigantes que gostam de jogos de fazendinha desde a mini fazenda lá do Orkut. Então, é o seguinte, a gente vai jogar hoje Coral Island, que tá disponível no Game Pass, chegou a sua versão 1.0 agora em novembro, tá? Então, vamos lá, vamos jogar o Coral Island, vamos ver. Eu gostei pra caramba já, tá? Eu joguei um pouquinho dele no nosso antecipado. Então, vambora. Eu tenho já um look criado aqui, que deu um probleminha, mas a gente vai criar um novo personagem, tá? Bom, você tem aqui vários biotipos pra você escolher, você pode inclusive personalizar aqui, ó, fizer um vampiro, fizer alguém ver de um Smurf, o que você quiser, você pode fazer aqui, tá? Bom, já personalizei nosso senhor look, tá? Tá aqui o nome da fazenda e tudo, então, vambora. Temos aqui a nossa gatinha, meus queridos, a gente deixou o Pock, que eu acredito que seja a nossa antiga cidade, pra começar uma nova vida na Ilha Coral. Cara, olha que legal, a baleia passando ali, os bareios, os golfinhos, tudo, tudo, tudo passando aqui, ó. E a gente aqui, tranquilamente, num barquítio em formato de galinha. Mas não tem problema, legal. Ô, Nor, olá, Luke, boas-vindas de volta à Ilha Coral, o seu novo lar. Obrigado. Bom tempo, Luke, é bom te ver de novo, e lembro qual foi a última vez que alguém veio visitar a ilha. Imagino que a sua viagem com o senhor Wataru tenha sido maravilhosa. Ahn... Em outra vida. Foi seguro e confortável. Ótimo, eu não esperava menos o senhor Wataru, ele é o melhor marinheiro possível. O cansaço deve estar batendo depois da viagem, vamos para o seu novo lar. Tá bom, vambora. Valeu, senhor Wataru, tamo junto. Joko, certo, o piso tá pronto. Nossa, que coincidência. Acabamos de ajeitar as coisas aqui, essa é a nova pessoa da fazenda? Sou idiota, sou eu mesmo. Isso mesmo, Luke, esses são o Dinda e o Joko, eles são os carpinteiros locais. Tá, o Joko, é um prazer te conhecer, Luke. Não, não, Luke, é sempre empolgante receber uma pessoa nova na nossa ilhota. Ó que legal minha casinha, velho, meu caso é brisinho, ó, tem até um negócio ali do lado. O fato, o Luke será a sua nova casa, também é acabada, mas... Hum, hum, com licença, prefeito, o Connor, que tá dizendo que nós fizemos um péssimo trabalho aqui? Jamais. Ó, soa, tá soando frio. Ah, eu digo... Não se preocupe, só tô brincando. Infelizmente, só deu pra gente consertar o telhado pra manter goteiras e substituir parte da madeira apodrecida. Caso queira mais alguma reforma, você pode visitar a nossa loja e casa na encosta, que fica no nordeste daqui. Não vamos cobrar nada, mas você vai precisar juntar os materiais por conta própria. Quando a gente restaurar a fundação, você vai poder decorar a casa como quiser. Colocamos as instruções completas na sua caixa de correio. Pois bem, tá na hora de irmos pra casa, a gente vê vocês por aí. Tchauzinho, Joko, Kukutsu, Luke e Boa sorte, tamo junto, é nóis. Obrigado pela reforma gratuita, que eu não tenho dinheiro mesmo não. Ok, vamo lá, prefeito Connor. Como pode ver, o pessoal tá muito empolgado por você estar aqui. O Sam, então, nem se fala. Você deveria visitá-lo quando se acomodar melhor. Ele é o proprietário da vendinha no centro. Ok, e essas são as terras onde, imagino eu, você vai passar a maior parte do tempo. É terra pra caramba, tá? É terra pra caramba, tá? E a gente tem aqui um monte de coisinha pra reciclar. Não, é legal. A reação do nosso personagem aqui é maravilhosa, cara. A reação, tipo, meu Deus do céu, é tudo isso? Ah, já abraço, viu? Tá tudo bem bagunçado agora, mas sei que você vai dar um jeito nisso rapidinho. O desespero. Ok, mas tudo bem. Nosso balzinho de vendas. Depois de colher suas plantações, você pode colocar os produtos agrícolas ou qualquer outra coisa que tiver pra vender aqui na caixa de coleta. Enviarei o conteúdo durante a noite pras lojas apropriadas da cidade e você receberá remuneração no dia seguinte. Mais rápido que ser dex. Agora já vou indo pra que você possa descansar um pouco. Ah, e como acabou de chegar, talvez você ainda não tenha comprado nada do que precisa pra cuidar da fazenda. Então, aqui tá um presenteinho da cidade pra te ajudar a começar. Vai dar pra gente aqui algumas esferramentas e algumas sementes. Precisa de mais alguma coisa, tô à sua disposição. Pode vir falar comigo com problemas, perguntas no saque dos bons. Boas-vindas ao lar, Luke. Muito obrigado, prefeito Conor. Tchauzinho, psê. Boa sorte. Gostei do chapéu. Chapéu de pescador, quase. Nova missão. Starting out. Plante sementes, reggae e sementes. Olha aqui, a gente já tem a nossa casinha quadradinha, bonitinha. Aperte errado. Ah, eu ainda não posso decorar porque tem que consertar, tá? Mas olha que legal, cara. Eu acho muito bonitinho o gráfico desse jogo, gente. Muito lindo, hein? Tem correspondência. Vamos lá, vamos ler a correspondência. Luke, para consertar sua casa, presebra-se que você reúne alguns materiais. Por favor, colete 50 madeiras e 20 pedras. Quando tiver coletado tudo, vá à carpintaria e crie um pedido no balcão. Sua casa será consertada no mesmo dia. Caraca, é rápido, hein? Tá bom, ganhamos duas missões agora, gente. A gente tem que plantar e regar sementes. E também nós temos que pegar pedras e madeiras. Aqui, vamos aproveitar para conhecer o inventário. A gente tem um mapa. Cara, é grande o mapa, tá? Balago, matagalda. Tem áreas aqui para cima também. Talvez, não sei se estão disponíveis já no jogo. Tem bastante coisa. Relacionamentos. Tem muitos personagens que a gente não conheceu. Muitos habitantes que a gente não conheceu. Aqui, aparentemente, são skills, né? A criação. A gente tem o craft aqui de algumas coisinhas. Decorações e etc. As nossas missões. E aí, o nosso progresso de jogador, né? Então, vamos lá. A gente tem coisas a fazer. Então, partiu. Vamos começar a coletar aqui os recursos. Bom, meus queridos, uma das missões que a gente está acabando, tá? Que é a missão de coletar pedras. A gente já está no final dela, já. A gente precisa pegar 20 pedras. A gente está com 18. Cara, eu vou falar para vocês. Essas árvores são bem restantes, tá? Bater bastante nelas para elas quebrarem. Eu acredito que os pigritos vão ajudar bastante isso. Bom, a primeira missão praticamente está feita. Então, é o seguinte. A gente vai pegar um cantinho aqui na frente. Eu vou dar uma limpar um pouco mais aqui. Para a gente plantar nossas primeiras sementes. Ó, a nossa semente está abaixo. Você pode consumir alimentos ou bebidas para recuperar o vigor. Ou dormir também, né? A gente tem um alimento aqui, que é esse aqui, que a gente pode consumir, ó. Consumir semente de árvore caramelizada. Pode consumir a semente de árvore caramelizada. Deu para a gente a estamina de volta. Então, eu nem... Eu vou ser bem sério. Eu nem tinha reparado na estamina, tá? Sendo bem sério mesmo. Então, vamos lá. Ok. A primeira parte que a gente já fez. Agora a gente vai começar aqui para o nosso plantio. Eu nem vi quantas sementes a gente tem ao certo. Mas, vou aproveitar aqui. Fazer um espaço bacana para a gente poder plantar. Ok. Estou plantando as sementes aqui. São um total, acho que, de umas 18 sementes, mais ou menos, que a gente tinha. Eu acho que são essas aqui que a gente tinha, né? É isso mesmo. Então, vamos lá. Vamos arregar as sementinhas. Isso gasta também um pouquinho de estamina. Mas, acredito que não é muito. Eu tive que comer outra árvore caramelizada ali. Porque a coisa já estava crítica lá na estamina. E vai ficar crítica de novo, provavelmente. Colhe a sua primeira plantação. E visite a vendinha do Senna. São as novas quests que nós temos. Perfeito. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos embora. Deixa eu ver o que a gente precisa. O que a gente tem. Eu fiz um bauzinho, tá? Eu vou tentar colocar esse bauzinho em algum canto aqui para a gente. Só para a gente ter um bau improvisado, como o nome diz. Só para a gente colocar algumas coisas aqui. E a gente coletou. Porque o nosso cimentário estava full. Vou deixar algumas coisinhas ali. E aí, com isso, eu acredito que vou ter que pegar mais madeira. Porque eu gastei elas no baú, né? Eu gastei madeira e lixo reciclável. Então, eu vou coletar mais algumas madeiras aqui. Para não ter nenhum problema quando a gente chegar lá. Porque a gente precisa do total de 50 madeiras. Chegamos na carpintaria, meus queridos. Vamos entrar lá. Olá, Zinda. Como você está hoje? Vou falar com ela. Zinda, o que posso fazer por você? Eu quero um upgrade na minha casa. Olha que legal. Tem aqui os upgrades, né? Dá para a gente ver. Uh, eu posso escolher o estilo, cara. Eu não creio. Mano, eu adoro um estilo moderno, tá? Eu sei que é casa de fazenda, etc. Mas eu sou apaixonado por esse estilo de arquitetura. Um estilo mais moderno. Então, assim. Eu vou escolher o estilo moderno, tá? Vamos lá. Escolhi o estilo moderno. Incrível, eu agradeço. Vou trabalhar nisso agora mesmo. Muito obrigado, Dino. Joko, meu bem. Uma pequena mudança de planos. Luke está aqui com os materiais de construção. Vamos para a fazenda consertar a cabana de Luke. Cadê ele? Ah, está lá atrás. E aí, Joko. Levando as coisinhas para dentro. Barrendo o chão. Barrendo o piso. Tirando a areia. Não tem... Oi, gente. Desculpa. Eu estou sem dinheiro para comprar... É... É porque assim. Eu não pude comprar sofá porque eu gastei tudo na televisão. Você sabe, né? Prioridades. Então, a gente vai ter que ficar sentado no chão mesmo. Opa, essa coisa velha é pesada para chuchu. Tudo terminado. O que acha, Luke? Chega de roteiras. E quanto tempo eu ia garantir? Parece que tudo não vem em folha. Agradeço. É mesmo. Eu diria que a gente pode fazer melhor. Olha só. Chega de madeira mofada. A gente substituiu tudo. Também construímos uma fundação nova para casa. Isso quer dizer que agora ela aguenta mais móveis. Você pode começar a decorar para deixar as coisas mais confortáveis. Falando em decoração. Vamos dar presente? Nós temos uma loja de móveis na cidade. Os caras são muito empreendedor, velho. Mas como agora menos turistas aparecem, não estamos mais fazendo estoque de muitas opções. Ninguém compra, sabe? Mas dá uma conferida. Você pode achar o que goste. Se quiser, podemos ir agora mesmo. Ô, moço. Você pode parar de tocar no meu? Certo. Já deu. Você vai assustar a criança. É, então. Tá ali. Tum, 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 tum. Ah, desculpe, Luke. Eu me empolguei demais. Nós amamos essa loja. Alguns dos meus primos até ajudam lá. É um negócio de família. Fica à vontade para fazer uma visita quando tiver tempo, Luke. Ela fica no meio da cidade e não deve ser difícil de achar. Perfeito. Certinho. Isso é tudo por hoje. Amor, não está esquecendo de nada? Refletindo. Ah, é mesmo. A TV. Não entendi. Acrescentamos uma TV para você, Luke. Sem custo. Ela é meio grande, mas ela funciona direitinho. Uma TV de tubão, tubão. E ela pega uma boa quantidade de canais também. Tipo, esse canal do tempo. Cara, igualzinho, velho. Sensacional. Olá. Bom, de vez em quando eu tenho que dar umas batidas nela no ângulo de 60 graus. Assim. Os canais são muito úteis. Tipo, a previsão no tempo, no canal do tempo. Aí você não precisa regar as plantas em dias de chuva e pode pescar ou algo assim. Não sei o que você gosta de fazer, mas você entendeu. Tem programas de variedade também. Eu adoro. Alguns programas dão dicas bem úteis se você prestar atenção. Acho que por enquanto é só. A gente se vê por aí, Luke. Até mais, Luke. Não se esqueça da loja de imóveis, tá? Vai deixar. Cara, temos uma lareira. Temos uma cama. Um armário. Eu acho que está tudo perfeito. A casa acabou de ficar maior. Missão completa. A lareira do oscilar. Cole a sua primeira plantação. Visite a Vendinocene e abra o diário para receber a recompensa. Agora mesmo. Recompensa. Temos duas, né? A gente tem essa aqui. A lareira do oscilar. Perfeito. E temos a starting out, né? Que falta a gente visitar a Vendinocene e também colher a nossa primeira plantação. Eu não sei em quanto tempo que a nossa plantação vai ficar pronta, né? E eu não sei se passou o dia. Eu acho que não. Porque ainda está como dia 1. Dia 1, né? Então, acho que ainda não passou o dia, não. Bom. Eu não sei o que muita gente vai fazer agora, né? Até porque a gente está com essa mina baixa. Mas acho que eu vou visitar a Vendinocene. Mas, meus caros, eu vou ficando por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, ativa o sininho para as suas notificações. E baixem aí Coral Island. Aproveita que o jogo está no Game Pass. O jogo está maneirinho. Lindíssimo demais. Eu com certeza vou dar uma viciada nele brusca. E quem sabe, se vocês quiserem, trago mais Coral Island aqui no canal. Se vocês tiverem perdido com alguma coisa, a gente vai atrás para trazer o tutorial, etc. Mas é isso, meus caros. Muito obrigado, valeu, falou e fui.